Desde os anos 50, o restaurante Furnas do Guincho oferece uma grande vista sobre o Atlântico a partir de um terraço maravilhoso. Há também duas salas de refeições disponíveis. A comida é o melhor que o mar tem para oferecer. Desde os pratos tradicionais, pode ser confeccionado peixe fresco cozido, grelhado e outros frutos do mar diretos do Atlântico. Do caranguejo a lagosta, camarão e outros crustáceos, tudo pode ser encontrado neste restaurante. Dispomos de parque próprio com guarda, música ambiente, sala de fumadores e não fumadores, três esplanadas e acessos para mobilidade reduzida.